Motivos para sair do relacionamento, a Rita teve muitos. Se ela insistiu, foi por não achar a saída. E essa é a justificativa de muitas vítimas. Toda mulher precisa saber que pode ir também à Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres. Eu estava muito estruturada, até psicologicamente, eu nem conhecia os direitos que eu tinha. Eu cheguei na Secretaria e conheci a Annalila, que era a psicóloga que atendia. E uma infinidade de profissionais e mulheres que são preparadas, que estão prontas para acolher a gente que precisa. A Secretaria Municipal oferece assistência jurídica e apoio psicológico gratuitos. E existe ainda uma casa-abrigo para aquelas que não têm onde ficar. A Secretaria fica na rua 74 com a 59 no centro. E para quem quer conquistar a independência financeira, mais um passo importante para romper o vínculo. Tem mais de mil vagas abertas para cursos de capacitação profissional. É tudo de graça e as inscrições vão até 30 de novembro. A Rita fez um curso de pedreiro. A mudança de vida começou pela reforma da casa. Novos horizontes se abriram e hoje eu sou uma profissional do RON. Hoje eu tenho orgulho de dizer que tenho uma profissão. Voltei para a escola e continuo sendo atendida, continuo sendo preparada. Hoje eu tenho a oportunidade de ter amigos, de ter conhecidos. Ela não faz mais parte da estatística. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, foram registrados esse ano em Goiás quase 8 mil ameaças a mulheres. Mais de 5 mil. As vítimas de violência doméstica ganharam mais um canal de apoio. Um número de WhatsApp ligado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Diferente de dois, três anos atrás, a delegada da mulher diz que hoje existe uma rede de apoio preparada para acolher essas mulheres. São diversas medidas que muitas vezes essa mulher necessita, ela precisa de outros serviços públicos e que a gente realiza esse encaminhamento para que de fato ela se sinta mais protegida, se sinta mais amparada e consiga romper e sair desse ciclo da violência. Hoje eu vim para agradecer. Obrigada, Secretaria da Mulher. Obrigada a vocês, mulheres que estão preparadas para atender mulheres. Muito obrigada. Continuem com esse trabalho.